Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre a minha mesa E está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual E está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo un grande perigo De ir parar no tribunal Tchau.